Olá meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês 4 atitudes que afastam qualquer mulher de você Então pega papel e caneta pra você parar de cometer esses erros aqui e já anota tudo que eu vou te falar que hoje tem dica muito importante O meu nome é Raiz Cardoso eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo você, homem, a se tornar grande sedutor a se tornar um grande conquistador a se tornar também um homem foda e hoje a gente vai falar sobre erros então eu também te ajudo a parar de cometer erros atitudes que você faz e que acaba afastando as mulheres de você Então se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo já se inscreva no canal, ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo dia sim, dia não Então é muito importante que você curta, comenta, compartilha pro YouTube entender que você gosta desse vídeo e mandar esse vídeo pra você toda vez que eu postar Eu tô vendo muita gente aí que assiste o vídeo e esquece de se inscrever esquece de curtir Então por favor, faz isso, ajuda aí a sua coach preferida no nosso canal no YouTube, ok? Me segue também lá no meu Instagram e se você precisa de ajuda também pode me mandar um direct lá que eu tô respondendo vocês, tá bom? Vai mandando que devagar a gente vai respondendo todo mundo, tá gente? Então bora lá Bom assunto importante O que que faz de errado aí? Qual é a atitude que você faz de errado que afasta a mulher? Primeira coisa, gente Quando você é desesperado Essa daqui pra mim é uma das piores Porque é nessa hora aqui que você faz aquelas loucuras Quando você acaba de conhecer a pessoa você quer pedir namoro você já se declara ou então você fica ligando você fica enchendo o saco você não me dá atenção aí fala comigo, é porque você não me atende não sei o que, tá, tá aí você se declara quer namorar, quer casar, quer ter filho sabe? Aquelas atitudes assim de que a gente para pra pensar e fala meu Deus do céu cadê o amor próprio desse cara, sabe? Cadê que esse homem tá se valorizando pelo amor de Deus gente, não tem nada pior de que quando a mulher conhece um cara e esse cara é esse tipo, sabe? de chato, de insistente a mulher não quer você fica lá chorando insistindo ai meu Deus fica comigo pelo amor de Deus se humilha faz de tudo aceita migalha, sabe? isso é desespero tá? isso pra mim é desespero se você tá desesperado meu amor eu posso te ajudar tá? então fala aqui embaixo raiz me ajuda não precisa nem falar que você tá desesperado mas eu vou te ajudar tá? porque tem como a gente reverter esse tipo de situação mas muito cuidado não é assim que você vai conquistar não é demonstrando que você quer nem com muita sede aí ao pote que você vai trazer essa mulher pra perto de você esse tipo de atitude faz a mulher se afastar então muito cuidado tá? segunda atitude gente você não busca a sua evolução né? tanto a evolução pessoal quanto a sua evolução emocional tanto a sua evolução sabe? de pessoa mesmo né? então o que acontece você não tem ambição você não tem objetivos você não sonha alto você não tem perspectiva de futuro sabe? e tipo assim quando que a mulher vai ver isso e vai se afastar? quando vocês estão se conhecendo vocês estão lá trocando ideia conversando e tdp e tdp aí ela começa a ser perguntas né? porque a mulher também vai querer te conhecer também vai fazer algumas perguntas vai fazer ali algumas pegadinhas né? sem que você perceba pra conhecer você melhor e aí essa mulher começa a perceber que você esse cara totalmente sabe? que a pessoa sem perspectiva nenhuma de vida né? que não pensa no futuro que tá vivendo aí o momento good vibes né? que às vezes a gente é sustentado pelos pais mora na casa dos pais não tem nada contra mas tem algumas mulheres que né? vai começar a colocar ali na listinha no papel e isso vai pesar um pouquinho pro lado negativo né? então ela tá bom mora com o pai ainda é sustentado pelo pai tá mas tem ambição tem perspectiva do futuro né? será que esse cara vai evoluir tanto emocionalmente quanto profissionalmente né? aí beleza tem ponto positivo agora o cara não quer nada da vida e ainda tá tentando levar essa mulher pra casa né? pra cama e não sei o que não ela não vai querer que é nesse momento que ela vai descobrir isso que ela vai se afastar então toma cuidado tá? aí já vem aí enganchado nisso que eu estou falando terceira atitude gente não cuida do corpo nem da mente né? e não não tem controle emocional né? o controle emocional a gente pode emendar lá no desesperado né? porque o homem que não tem controle ele age dessa forma de desespero mas o que eu quero dizer não cuida do corpo ou seja baixa a autoestima tá feio tá fora do peso não se cuida não se gente a pessoa deixa eu falar você tem que entender de uma vez por todas aí que você é um cartão de visita né? que você é a primeira coisa que ela vai olhar sabe? se você não tá bem se você não tá bonito se você não tá cheiroso sabe? se você nem você tá se sentindo bonito né? aquele que você olha no espelho e fala meu Deus hoje eu tô horroroso não você tem que se arrumar ficar bonito cheiroso olhar no espelho e falar meu Deus se eu fosse homem eu me pegava se fosse mulher né? eu falo isso a mim se eu fosse homem eu me pegava quando eu tô bem porque não tem dica a gente não tá bem beleza tudo bem mas a gente tem que trabalhar cara a gente tem que correr atrás em que levantar vai na academia faz uma corrida sabe? o que que te faz bem é comer bem sabe? é passear é viajar alguma coisa sabe? que deixe tanto o seu corpo quanto a sua mente é de uma forma sabe? diferente e a mulher vai observar isso quando ela te conhecer se a mulher vê que você não tá se cuidando você não cuida nem do seu corpo nem da sua mente como é que você vai cuidar de um relacionamento? como é que você vai cuidar e passar segurança pra essa mulher? né? eu não tô falando de cuidar de sustentar não tá? é cuidar do relacionamento é mostrar que você sabe o tipo de relacionamento que você quer é relacionamento saudável tem gente que não sabe nem o que é isso porque nunca viveu né? então eu vou te dar algumas dicas pra que que você precisa fazer a partir de hoje pra que as mulheres parem de se afastar de você tá? melhorar a sua autoestima primeiro lugar fazer coisas que aumente a sua autoestima tá? você precisa também se sentir mais confiante então trabalhar também a sua autoconfiança tá? porque automaticamente você vai ficar mais atraente né? e também quando você começa a fazer esse tipo de coisa por exemplo você vai treinar aí vai começar a fazer academia e tal você começa a ter disciplina e disciplina é muito importante pra você que quer se tornar um homem foda né? então comece a parar de reclamar e começa a agir né? porque senão as mulheres vão continuar se afastando de você tá? e por último a quarta coisa aí que pega né? na hora ali que a mulher hum esse aqui não esse aqui não vai rolar e aí ela vai lá e te bloqueia para de te responder sabe? some do nada pois é é quando você tem uma péssima comunicação né? a comunicação é tudo eu já falei pra vocês que você tem que ser um homem bom de lábia né? nessa hora que você vai falar ali o que ela quer ouvir e conquistar essa mulher né? mas o que que te atrapalha? às vezes a timidez o medo de interagir né? você fica totalmente ali naquela às vezes nem existe diálogo só aquela mulher tá falando parece que você não tá interessado aí você demonstra desinteresse nessa parte ela vai te achar super entediante né? aí às vezes ela vai te dar uma chance pra não ele é tímido não tava rolando mas eu vou sair com ele de novo porque vai que né? rola mas aí a comunicação entre vocês continua sendo péssima então como eu falei ela vai sumir do nada ela vai te dar um bloqueio ela vai te dar um vaca ela vai te sumir né? ela vai se afastar e pode ser por causa do papo né? porque você tá ruim de papo então capricha nisso daí né? em questão de ser bom de lado tem vídeo aqui no canal sobre isso eu também posso te ajudar tá? então é isso os quatro básicos aí né? que você precisa parar de fazer e pra que essas mulheres parem de se afastar de você tá? então é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou já sabe deixa a jóia curta, comenta compartilha pede pro pessoal se inscrever aqui no canal porque tem vídeo novo dia sim, dia não tá? um beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau